Vamos lá galera, desculpa pelo barulho aí, tá? O ventilador que tá ligado aqui, tá um pouco calor aqui na loja, mesmo com a ar-condicionada central ligada, mas hoje o clima tá quente pra caramba. Vamos lá galera, vou mostrar pra vocês aqui, uma plaquinha aqui de vídeo, tá? Não é comum fazer vídeo de placa de vídeo, mas de vez em quando aparece que é bem de consertar. E como a gente trabalha aqui na parte de manutenção geral, né? Na parte eletrônica geral, a gente conserta também. Vamos lá, o pessoal é GeForce GTX 970, tá? O cliente entrou em contato comigo pelo Facebook, ele é daqui da minha cidade, e acabou trazendo ela aqui pra gente. O que acontece galera, essa fonte aqui, ela tem duas alimentações, ó. Duas alimentações aqui pra GPU, tá? Vocês podem ver que tem duas fontes aqui, né? Galera, a princípio do teste, eu não analisei, não foi preciso, teve um cara que nem é inscrito no nosso canal no YouTube aí, que fez um comentário lá, os famosos escarnecedores, né? Aqueles caras aqui, eu sempre falo pra vocês, que ficam criticando o trabalho dos outros, não ajudam ninguém, aí você clica lá no nome do cara, no perfil, vai lá ver o cara, não tem um vídeo de autoajuda no YouTube, não ajuda em nada, não mostra nada, não sabe em nada. E o que ele fica se informando pelo Google, né? Ele vai lá, pesquisa no Google, ah, por que você não fez análise na planta baixa, não sei o que. É aquilo que eu falei pra vocês galera, não tô aqui criticando ninguém, todo mundo tem sua liberdade de achar bom o trabalho do outro ou ruim. É, tô falando aqui de uma maneira bem sarcástica assim, mas mais pro lado da comédia, sabe? É, vamos dizer assim, brincando, porque isso aí pra mim não me atinge. Como eu falei pra vocês, eu não ganho nada aqui no YouTube, o YouTube não me paga nada pra me estar postando vídeo, tá? De autoajuda, de trabalhos aqui, manutenção, soluções, não me paga nada, entendeu? Então, os vídeos que eu achar do jeito que eu quiser fazer, eu faço. Seja a pessoa não se agradar, não gostou do vídeo, tá mal explicado, ele vai pro outro canal, tem vários outros canais aí, o pessoal faz aquela coisa, tem até abertura e tudo, entendeu? Eu não prendo ninguém no meu canal. Então vamos lá, direto ao assunto. Olá galera, o defeito aqui é o seguinte, como a gente tem duas fontes, né? Essa fonte aqui eu já analisei todos os reguladores dessa fonte aqui, ó, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 reguladores da primeira fonte que trabalha com 12 volts, tá? Todos estão bons. E já nessa aqui, galera, nessa fonte aqui, ó, já tá com defeito aqui, tá? Tem um regulador que tá danificado, entendeu? A gente vai efetuar a troca desse regulador, esse que tá bem aqui, ó, beleza? Tô fazendo esse vídeo aqui só pra explicar pra vocês onde era o problema. No momento agora eu não tenho esse regulador ainda aqui, eu vou procurar ele, tá? Como eu tô com a bancada muito cheia de serviço aí, eu ainda vou... Deixa eu apoiar a câmera aqui, pra vocês terem uma noção do que vai ter que ser feito aqui, ó. Só apoiar a câmera aqui, eu vou fazer um teste no multímetro aqui pra vocês, tá? Ó, o multímetro tá aqui, tá? Teste continuidade, beleza? É, eu vou testar aqui pra vocês verem ele aqui. É só esse que tá com defeito, ó. Ó. Tá vendo? Teste do dreno aqui. E o SUS tá aberto, né? Então o que que tá acontecendo, galera? A placa em si, ela tava gerando vídeo, entendeu? Só que quando ele colocava um jogo pesado, ela não suportava e desligava. Justamente porque essa alimentação tava ausente, né? Geralmente quando acontece de um curto desse, de um regulador desse aqui, que a gente trabalha em série. É, abria assim, ele acaba comprometendo o circuito todo aqui, né? No caso, todo o circuito foi comprometido aqui, né? Bom, esses aqui, que são da outra fonte, estão normais. Ele foi o que eu testei, tá? Eu queria, tava em dúvida, ver se tinha algum com defeito. Que às vezes pode tá em curto, mas pode tá funcionando em curto. Então fica mais esse macete pra vocês aí, galera. Deixa eu tentar ver aqui a referência dele aqui, o datasheet dele. Pra passar pra vocês aqui. Só um instante aí. Não sei se a câmera vai focar bacana aqui. É, eu acho que não vai pegar não. Deixa eu abrir a minha mão aqui. Vamos lá. É, não vai pegar. Tô filmando com o celular aqui. É, então é isso aí, galera. Mais um vídeo aí, tá? Um macetezinho aí. Desculpa, não vou poder testar a placa pra vocês, tá? Mas quando vocês pegarem já uma plaquinha dessa aqui. GTX 970, tá? Já fica ciente logo aí que... Ela vem com... Esse dual fonte aqui. Duas fontes, né? De alimentação pra GPU. Já presta atenção e cuidado aí que o defeito pode estar aqui, beleza? 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 Beleza?